O que a gente tá amarrado? Igual o próximo! Copiola para o País do Minimétrico! E aí Upa! O que a gente tá amarrado? Na Breta! Abre a do Minimétrico! Não sei fazer a fazer Hoje é um dia de sol Não sei se é de volta Não sei se é de no ver Amém. Amém.